Quando o Lula foi eleito, que eu apoiei o Lula, certo? Não era bom falar de política aqui, mas eu apoiei o Lula. Aqui a gente fala de política. Então, eu apoiei o Lula na época, né? Porque os bagulho meu, eu tinha que apoiar com o Lula. Eu também apoiei, Max. Minha opinião é essa também. A minha também é essa. Que coisa boa. Por isso que eu tô aqui. Aí eu apoiei, cantei na posse dele lá em Brasília. Apoiei ele, pum, pá. E no dia que ganhou, nós tínhamos parceiro, que o bagulho foi louco na época, né? Tínhamos parceiro que... Tava meio que com uma ideia de botar em outra coisa e tal. Mas não é, veio do mesmo lugar. Os caras tavam aquelas ideias, né? Resumindo, não vou entrar em detalhes políticos, mas sei que nós pegamos uma moto, no dia fez um comboio, parceiro. Eu saí e falei ali, nós pegamos e falei, vamos começar por aqui, mano. Nós fez o trajeto, né, minha gente? Nós vai passar aqui, 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 aqui. Resumindo, nós chegou no final do trajeto, tinha mais de 400 motos, parceiro. Caralho! Foi passando e os caras foram... Caralho! Os caras lotados, favela, milhão. Falei, caralho, olha que bagulho louco. E num desbaratinho, não combinei nenhum comboio. Passando, só passando, ainda não salvou o Marques, só o Marques. Os caras já ligaram. E vinha. Andando junto, e os moleques tentando gravar, gravar andando, mano. Isso vai dar merda, tipo. Olha pro bolante, parceiro. E os mano gravando, caralho! Arrasante monstro. E fomos no giro, e às vezes nós dá uma louca dessa. Deixa eu pegar uma moto, sai andando na quebrada e fazendo comboio. Na quebrada, na quebrada já sabe. Quando eu passo, já vem mais de 10, 20 em moto, já é o Marques, passando junto. Eu tô sempre no bolo. Mano, é motossiata, Ah, não mudou nada, né? Motossiata na Bandeirantes. Quero ver na favela. Quero ver lá. Não, não chamando. Não, não chamando, né? Não chamando, cortando de giro, que não, né? Não convém. É, não convém. Nós traz nosso rolê tranquilo. Entendeu? Pra não atrapalhar os moradores. Porra, dá hora, meu malhaço. Não é demais.